Partiu rapaziada, Vila Mente de Osasco, sobe na garupa, coloca o capacete que vai começar mais um videozão com o Vavá Motoca, macha nas entregas, na zona norte de São Paulo ou pra Osasco, Vila Mente. Vou gravar até o percurso aí, se a câmera não descarregar né família, aqui é só ter um palitinho a câmera e vamo que vamo. Só buraco mano, cê é louco, pra ir na pandemia, nóis tá no corre rapaziada, e essa aqui é a semana na segunda-feira dos feriados de, os cara emendou tudo em São Paulo, feriado é a semana toda, nem um dia útil, e vamo que vamo, ó. E nóis tá mandando marcha. Vamo o farolzinho abre, que nóis quer mandar marcha na motoca. E marcha, mandou marcha no vermelho. E vamo que vamo no vácuo. Vamo no vácuo. Vamo no vácuo. Na boca dos motoqueiros. Na onde vários já perderam a moto aqui nessa quebrada aqui mano. Vamo que vamo. E vamo que vamo. Macha com o vácuo. Vamo no vácuo. Partiu Osasco. Vamo pegar acesso pra marginal. E vamo que vamo. Vamo que vamo. 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 Vamo sinalizar nossa entrada aqui. Sentido marginal. Vamo. 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 E vamos que vamos, família Gravação até o local da entrega, rapaziada Vai acessar Rodovia Ayanguera, família Já deixa o like pelo vídeo aí Pra dar uma fortalecida E vamos que vamos Mas tá como? O toque dá 160, rapaz E o baguitão foguete, hein Foguetão da NASA Rodovia Ayanguera, família Vai dar pra dar uma aceleradinha Até vai dar pra dar uma aceleradinha Se o cara sair da frente aí com essa banheira Vamos que vamos Nós tá testando o kit da WGK pela segunda vez, rapaziada Vamos ver quantos mil vai aguentar isso aqui Que o outro aguentou 40 mil, mano Vamos sinalizar aqui a mudança de faixa, mano Tá ligado, né? Vamos ver quantos mil vai aguentar esse kitzão da WGK, família E marcha na boneca 8 e 10 da noite, nós tá como? Pegamos 4 trampinhos Desenrolamo rápido, né? Porque nós quer ir embora, família Nós tá desde as 6 horas da manhã na rua Agora é 8 horas E nós tá mandando marcha ainda, mano Aí Deus abençoou nosso dia Graças a Deus Tamo partindo para a última essa aqui E já era Dá uma reduzida Porque aqui tem um radarzinho aqui, mano Ó o radarzinho aí, ó E vamos que vamos, ó Espero que a câmera esteja gravando, né, rapaziada Não vai fazer o retorno lá no trevo da SBT, mano Vai pegar voltando, né? Não vai fazer a entrega na gráfica ali E mandar marcha E vamos que vamos, ó Nós tá de cabo enrolado agora, hein, rapaziada Farolzinho não careia nada Vamos ligar o farol alto aqui Graças a Deus Vai terminar mais um dia, né? A noite, né, rapaziada? Quase entrega Tudo deu certo hoje Graças a Deus até agora E vamos que vamos Caminhão quebrado, mano Mal perigo, mano E marcha Tamo mandando marcha A 500 metros a saída pra Osasco Vamos manter desse lado aqui E não vai sair fora aqui na frente Vai sair aqui no trevo Passar logo esse busão aqui A saída é aqui na frente Aqui, rapaziada Mas tá com a viseira Espelhada, mano Ainda bem que eu tô cá espelhada Se eu tivesse que afumei Tava perdido a hora dessa, mano E vamos que vamos, família Marcha Marcha na boneca Vamos, vamos, toca No toque da 160, mano A noite não dá pra andar Moscando, não Tem que andar de cabo enrolado, rapaziada Cada quebrada que nós andamos Você é louco, mano Nossa, o Rai que caiu, mano Você é doida Fica atento Que nós vai sair aqui na frente Aqui no próximo acesso Passar logo essa carreta aqui, mano E vamos que vamos, família Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E marcha Até a próxima rapaziada, tamo junto